Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas em região, para quem chegou agora a Band, seja bem-vindo ao programa, uma boa tarde. Agora o Rodrigo Salomão tem um recadinho para você. Olá pessoal e agora preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. Que continua em 2013 com o concurso Cantinho Marabras e nós vamos sortear nesse mês de janeiro móveis para a sua casa. Gostou, não é? Então participe. É só ligar no 968-510-10, você digita o 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual foi a melhor história que você já viveu nas férias? A resposta mais criativa, ganhe uma cozinha completa da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite, renove a sua casa com a Marabras. Nojas Marabras, preço menor, ninguém faz. E olha, quem precisou de atendimento médico no posto de saúde do Jardim Capivari em Campinas, precisou ter bastante paciência hoje cedo. É que bandidos invadiram a unidade no fim de semana e fugiram com os computadores, onde ficam armazenados os documentos e dados fundamentais dos pacientes. Até agora, ninguém foi preso. Vamos ver essa reportagem aqui, traz no telão para mim, Marcão. Ney, aperte o play. Os criminosos arrombaram a porta da sala de vacinação usando uma barra de ferro e uma chave de fenda. Ao todo, 11 monitores e um computador foram levados do local. A moça chegou, ela notou meio estranho, mas ela não percebeu que foi a falta dos equipamentos, né? E aí, quando chegou a enfermagem e tal, foram para as salas, todos tinham sido roubados. O centro, que atende cerca de 300 pessoas por dia, teve que suspender as atividades. Apenas a distribuição de remédios foi feita. De acordo com funcionários, esta é a quinta vez que a unidade sofre com a ação dos bandidos. Não é a primeira vez que tem ladrão. A gente tem uma viela muito escura aqui do lado, que eles quebram as lâmpadas também. E isso tudo facilitou para que eles entrassem e roubassem esses computadores. A câmera de monitoramento que fica na unidade pode não ter registrado a ação, porque teve a posição alterada pelos bandidos. É lamentável, é um vandalismo que muitas vezes é praticado pelos moradores da própria localidade e da ignorância tamanha que são eles mesmos e os familiares deles é que vão, no fim das contas, precisar desse posto de atendimento que é tão importante ali no Jardim Capivari. É até uma unidade bem montada, viu? Aqui que atende ali a região do Jardim Capivari. É uma unidade de referência para toda a região e tem um atendimento importante. Hoje pela manhã as informações davam conta de que as geladeiras onde ficam ali o material de vacina, por exemplo, estava com problema. Então o atendimento foi suspenso. Tem a questão relacionada também ao banco de dados. Eles levaram CPUs e computadores e monitores. Então muitos dados de pacientes eram armazenados. Claro que existia o backup, existia cópia desses dados. Então a segurança dos dados não foi violada. A IMA, a empresa de informática dos municípios em Campinas, tem os dados salvos. O problema é que justamente através desse sistema de informática é que o pessoal atende o paciente que agenda consulta, que marca exame, etc. E eles são digitalizados ali. No momento do atendimento, no momento da triagem. Então dificultou bastante, deixou mais lento ainda o atendimento hoje, porque além da baixa na infraestrutura, com o roubo desses equipamentos, ainda o pessoal está sem sistema para entrar com dados. Tudo foi feito à mão, então enrolou um pouquinho a situação ali. A Prefeitura, a Secretaria da Saúde espera que a situação seja normalizada ali no Poço de Saúde do Capivari dentro de 48 horas. É o prazo que estima a Secretaria com base na solução de problemas envolvendo a infraestrutura e também a questão do prédio, que foi danificado também ali a porta, tudo foi arrombado para que esses marginais entrassem. O problema ali também é que a Câmara de Vigilância aparentemente não conseguiu registrar a entrada e vai ficar muito difícil para a polícia identificar estes suspeitos, os responsáveis por esse ataque, por mais esse ato de vandalismo. Aparentemente, trata-se de alguém que está querendo trocar equipamento por droga mesmo, vender e consumir droga. Porque num Poço de Saúde não tem informações que possam ser valiosas para a bandidagem. Então, tudo indica que é justamente uma questão que o bandido, o viciado em droga, ou bandido que quer fazer dinheiro fácil, qualquer equipamento, qualquer coisa serve. Então, eles vão lá e roubam tudo. Eles roubam, no caso aí, Poço de Saúde, roubam até igreja, até material de altar de igreja, que eles imaginam que sejam confeccionados em ouro, eles levam lá para derreter, para tentar vender. É terrível, é terrível. O problema é que no cúmulo da ignorância, esse pessoal não se lembra que a própria população, ele mesmo, e os familiares que vão precisar depois do atendimento à saúde, e vai acabar batendo com a cara na porta. Olha, o rapaz vai para a cadeia depois de ser flagrado com drogas em Campinas. Quem acompanhou os detalhes foi a Lívia Campos, traz aqui para a gente no telão o Marcão. Neia, aperte o play. Valdir Firmino Júnior, de 20 anos, foi preso em flagrante enquanto viaturas da PM faziam patrulhamento no bairro Boa Vista. O rapaz dirigia este carro quando foi abordado. Foi encontrado a quantidade de entorpecente e a balança de precisão. Indagado mesmo, mesmo disse que era de uso pessoal. Com Valdir foram encontrados 26 gramas de maconha, 6 pedras de crack, 130 reais em dinheiro, cerca de 14 reais em moedas e uma balança de precisão. Trouxemos o mesmo até o DP, onde o mesmo está sendo autuado em flagrante. O rapaz, que já tem passagem pela polícia por receptação, agora vai responder também por tráfico de drogas. Quer dizer, um crime ainda mais grave, né? Receptação, agora tráfico de drogas. Quer dizer, 21 anos, um rapaz novo que teria aí tanta coisa pela frente, ainda tem se for esperto, né? Se for inteligente, ainda dá tempo de largar o mundo do crime, cumpre lá a pena efetivamente que possivelmente vai ser julgado, né? E condenado caso as provas sejam bem feitas e materializadas pela investigação. Depois, quem sabe se recupera. Mas a gente tem poucas chances de que isso aconteça pelo próprio histórico, né? Da bandidagem no Brasil todo. É muito, é raro, né? A gente pinça, né? Coloca alfinete e pinça alguns raríssimos casos, honrosas exceções, onde algumas pessoas do mundo do crime conseguem se recuperar, e se transformar em cidadãos de bens, de bem, e que depois até fazem palestras, ajudam de alguma forma no ambiente contra a criminalidade. Mas é uma pena. 21 anos, né? Um jovem, saudável aparentemente pela fotografia aí, que poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia fazer qualquer coisa de útil para a sociedade e para si mesmo. Mas aí, preferiu o lado mais fácil, né? Que a bandidagem acha que o lado mais fácil é assaltar, é roubar, é traficar. Infelizmente, mais um jovem aí que tem tudo para ter a vida jogada no ralo, jogada pela janela. E olha, no fim de semana, a polícia militar fechou um ponto de drogas em Campinas. Sete pessoas foram para a cadeia, entre elas, um homem responsável por chefiar a venda de entorpecentes na Vila Formosa, Quem acompanhou o caso foi a repórter Rafaela Ribeiro. Vamos trazer aqui para a gente, no telão, Marcão, Ney, aperte o play. José Melo Martins Neto é considerado o gerente do tráfico. Com ele foram detidas mais seis pessoas, entre elas, uma procurada da justiça. A casa onde os bandidos foram presos era usada como ponto de venda das drogas. A polícia chegou até o local na Vila Formosa, em Campinas, depois de uma denúncia anônima. No total, 170 pedras de craque, 79 porções de cocaína e 93 de maconha foram apreendidas. Foi encontrado dinheiro, cadernos da contabilidade também do tráfico. Estavam todos junto com o pessoal apreendido e na residência também. O caso foi registrado no primeiro distrito policial da cidade e os bandidos devem responder por tráfico de drogas. O problema, né? O tráfico de drogas é um problema que envolve estudiosos, especialistas que se debruçam sobre esse caso no mundo inteiro. É um problema que avança. É uma organização que coloca seus tentáculos para todos os países, independentemente da questão social, independentemente da classe econômica. é realmente um problema muito importante nesse milênio. E no Brasil a polícia aí, como você viu, está tentando fazer a sua parte, mas é um trabalho de formiguinha. Você prende um aqui, outro assume. Amanhã a vaga é desse traficante, gerentes do tráfico. São células espalhadas que atendem a um chefe maior, que muitas vezes está escondido. Às vezes é um bandido de paletó e gravata que está escondido aí nas instituições oficiais, mas que comanda por trás do tráfico, alimenta de alguma forma essa bandidagem. Então é complicado. A polícia até faz a parte dela, está ali, prende um hoje, prende um amanhã, estoura uma boca de fumo aqui, outra amanhã, mas não acaba. Parece aquele rabo de lagartixa, né? Que você corta, ele continua balançando e logo nasce outro. Então é um problema, é um problema. Por enquanto as autoridades do Brasil ainda estão fazendo um trabalho semelhante ao enxugar gelo. Não acaba nunca, né? Você prende aqui, prende ali e não resolve o problema. É lamentável que o Brasil não conseguiu ainda, e muitos países do mundo também não conseguiram estancar de uma maneira mais firme, endurecer o cerco contra traficantes de drogas. Fotógrafo é baleado durante assalto em Campinas. A repórter Lívia Campos tem informações ao vivo. Ela está aqui conosco ou é pelo telefonar? Está conosco aqui, temos imagem. Oi Lívia, boa tarde. Quais são as suas informações? Boa tarde Sena, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Então, o crime aconteceu hoje, por volta das 8h40 da manhã, na rua Camargo Penteado, no Jardim Guanabara, em frente ao número 99. O crime que Gustavo Hernandes Machado foi baleado, de 32 anos o fotógrafo, a polícia chegou, ele já estava baleado no abdômen, estava jogado no chão e a população ali da área estava em volta. Ele foi atendido pelo SAMU no local e encaminhado ao pronto-socorro do Mário Gatti. As testemunhas que estavam lá, a Sena, conta que quando ele foi abordado, ele estava dentro do carro dele, esperando a mãe, que estava sendo atendida em uma clínica ali na região. Disseram que apenas ouviram um tiro e a única identificação que deram do bandido foi que ele usava uma blusa escura e estava com a arma na mão. Aí, quando ouviram o disparo, ele simplesmente pegou o carro, roubou o carro e fugiu. Não se sabe mais, não tem notícias dele. E o estado de Gustavo, o Gustavo foi encaminhado para o Mário Gatti, continua lá, passou por cirurgia e está bem, é estável a condição dele, Sena. Por enquanto, Lívia, não se sabe, portanto, se houve reação a esse assalto, né? Não se sabe, Sena, porque ninguém viu a ação em si. Apenas ouviram o disparo, saíram ali os curiosos de plantão para tentar socorrer. A gente ainda falou com uma enfermeira que socorreu, que foi chamada para socorrê-lo. Ela falou que nada puderam fazer, porque saía muito sangue, né? Apenas estancaram ali o ferimento dele e aguardaram a chegada do SAMU, que prestou os primeiros socorros para o fotógrafo. Muito bem. Nós temos, né, Vinícius, a entrevista com essa testemunha enfermeira que falou com a reportagem. Vamos acompanhar o trecho dessa testemunha que falou aqui ao Brasil Urgente. Bom, eu estava na minha sala e a caseira que mora aqui na clínica, ela foi me chamar, perguntando se eu podia ajudar, prestar socorro, que tinha acontecido um assalto. Aí eu subi correndo com a técnica que trabalha comigo, mas a gente não pôde fazer nada no local que tinha que esperar o SAMU. A gente apenas comprimiu o ferimento do paciente e esperamos o SAMU. Bom, muito bem. Então, portanto, aí as impressões dessa testemunha. Por enquanto, ainda as informações são preliminares. A polícia ainda tenta refazer o mosaico aí, refazer o cenário pretérito desse crime para tentar identificar o que efetivamente aconteceu, em que circunstâncias esse tiro foi dado ali, se houve ou não reação do fotógrafo, enfim, todos os detalhes que possam levar também à identificação do autor do disparo. E daqui a pouco a Lívia Campos volta conosco, né, aqui trazendo outras informações hoje ainda no Brasil Urgente. Por enquanto, obrigado, viu, Lívia? E a gente tem informação aqui da nossa reportagem ainda. A polícia militar é chamada para atender uma confusão de casal em Campinas. O motivo da briga, a guarda do filho. É polícia na rua, 24 horas. Vamos acompanhar. Meus maris invadiu na casa da minha mãe e pegou minha filha. Ele invadiu lá e pegou? Isso. Minha mãe mora em Hortolândia. Aí ele invadiu a casa dela e pegou ela. O que é a guarda? É minha. Sua? E ele tem... Ele pode... A visitação dele estava livre. Estava livre? Vocês que decidiram? Isso. Eu deixei a visitação livre porque ele nunca visitou ela. Certo. Aí, quando ele quisesse, pra ele poder ver ela, né? Só que aí ele entrou dentro da casa da minha mãe, pediu pra minha mãe, discutiu, fez barato lá. Aí minha mãe deixou ele entrar pra ver. Ele simplesmente colocou ela dentro do carro. E ele tá aqui com ela? A mãe dele mora. A minha filha tá com a mãe dele. E ela tá aí? A senhora chegou a chamar? Eu chamei, liguei pra ela, mas o filho dela eu coloco ela no carro. E a mãe? Tô tomando banho ou no banho? E a filha dela? Para de continuar com a gente. Quem é essa mocinha? Ela é a minha neta da parte do meu filho. A mãe dela tá aqui e disse o seguinte, disse que o pai dela foi lá e pegou a menina à força, ela tem a guarda da criança e trouxe ela pra cá. Procede isso mesmo? Não. A história foi assim. Ela morou aqui comigo, ela e meu filho moraram por um bom tempo. Começaram a despedida, liga de casal, liga de casal, se separaram. Essa é a minha filha. Ela foi embora e deixou a menina com a mãe dela da outra vez. A mãe dela me ligou, abandonou a menina, você vem me pegar. Aí eu fui buscar e eu coloquei a menina, fica a menina o resto do ano. Eu tenho como provar, porque se você quiser ligar na creche, o trabalho... Ela era bem novinha na época. Era. Aí quando foi esse ano agora, foi em maio, né? Eu vou de novo, né? Ah, eu não fiz isso não. No começo do ano. Ela tornou-me ligar de novo. Que ela tinha abandonado a menina na casa da avó, a casa da mãe dela. Você conferiu isso aí? Minha mãe cuida da minha filha enquanto eu trabalho. Não, ela não cuida da filha enquanto eu trabalho, não é isso. Eu moro em campo, eu moro aqui em campo. Inclusive, se eu quiser, eu tenho uma queixa que eu fiz, porque a menina foi abusada e ela fala com a própria boca dela. Mas eu levei no hospital. Que tipo de abuso? Abuso sexual. Eu levei no médico por mulher. Por mulher? Por mulher. Ela sabe falar. Quem foi? Por mulher. Por a própria que foi? A tia que me abusou. Eu fiz a ocorrência. Eu fiz a ocorrência. Eu levei no médico. A médica conversou com ela. Ela passou pela psicóloga. Aí a menina continuou. Continuou morando comigo. Porque a avó ligou pra mim e falou, eu não tenho condições de criar. Você, a avó, tem mais condições de criar. Do que eu. Essa tia que ela fala, você conhece? É minha irmã. Minha irmã? Você tem conhecimento dessa história? Então, ela falou pra mim, mas ela não passou nem o histórico médico, nem nada. Ela não me passou nada. Eu liguei pra ela, mas ela não quis saber. Eu liguei pra ela. Eu não tirei pra mim, cara. Se ela quer a guarda da minha filha, ela entra no chiste prédio. Não, mas o importante, você chegou a registrar alguma coisa? Não, ela não fez nada. E depois dessa vez, ela veio morar de novo. Não, ela tava morando comigo. Ela tava morando comigo quando ela foi abusada. A mãe dela me pediu no começo do ano, um pouquinho mais, acho que mais, mais ou menos. Me ligou e falou que ela tinha ido embora com uma mulher e que era pra buscar a menina, porque ela tinha ido embora com essa mulher e tinha largado a menina lá. Essa mulher que ela foi embora, não tem a ver com a que abusou dela? Não. Ela tinha que morava junto com ela na casa da avó dela. Aí, chegou um final de semana que elas vieram buscar, a avó veio buscar, pra menina ficar lá. A menina ficou, ela ficou com a família, a tia dela abusada. A mesma tia. E eu também fiquei notando que ela tava diferente. Você conhece a criança, eu trabalho 10 anos de chiste, eu conheço. A criança fica muito quieta, muito arredia. Ela tava desse jeito, apática. Eu conversei com ela, ela falou, a gente foi olhar a nossa, mostrar uma coisa mais chique. Eu falei, e é bom, sabia? Sabe o que ela falou pra mim? A avó falou que eu tô toda arregaçada. Mas ninguém tomou providência, eu peguei, liguei pra ela. Eu falei, você viu que tá acontecendo assim, assim, assim. Ah, você tá delirando. Falei, se você não tomar uma providência até amanhã, eu vou tomar. Não esperei, ela não tomou? Eu tô esperando. Eu tô esperando. Se é uma coisa que é comprovada, você me traz o laudo médico. Eu sou a mãe dela, eu sou mais interessada em correr atrás. Você me prova, me prova. A guarda da menina é minha. É minha, a filha é minha. Vai embora comigo. Vai embora comigo. Então o negócio é o seguinte, foi assim. Porra, dá pra você ficar lá dentro? Liga a televisão. Liga a... Vai lá ficar... Eu gosto muito de você ainda. Mas se você é sua, você tá interessada, por que você pareceu sua agora? Desde o começo. Por que que a sua mãe vai fazer barraco na frente da minha casa e tirou a minha filha de lá de dentro? Eu não vou fazer barraco. Por que eu liguei? Eu falei com você no telefone. Eu falei com você no telefone. Eu falei com você no telefone. Eu só quero a minha filha. Você tá dentro da minha casa. Baixa o teu tom. Eu só quero a minha filha. A guarda é minha. Eu só quero a minha filha. Você bora lá de perto daqui? Sim, bora aqui no... Isso. Então, pra você ver, a mãe dela bora lá em Norto André. E é lá que a menina... Claro, precisa trabalhar. Seu filho não paga pensão a 19 meses. Mas uma coisa é fato. Ela tem a guarda da criança. Não, ela pode levar. Eu não escuto a objeção. Eu vi que naquele momento ela falou isso. Duas coisas. Vamos colocar assim. Ela como mãe, ela tem a guarda da criança. São direito dela. Então a gente não pode barrar. Por outro lado, a senhora também não tem nenhum tipo de má intenção. Não, porque a senhora tá fazendo o quê? Cuidando pro teu filho que trouxe a criança aqui. Não foi meu filho que trouxe. Na verdade, não foi nem meu filho. A senhora que foi buscar. Foi a avó que ligou pra mim se eu podia ir buscar, porque ela não tinha condições de criar a menina. Aí a senhora... Aí eu falei, nossa, eu vou primeiro arrumar uma vaga na creche. Porque eu também trabalho e não posso largar ela com qualquer pessoa. Aí eu já conversei na creche e já arrumei a vaga. Uma coisa é clara também. Isso é grave demais. O que ela tá falando. A experiência diz, ou a criança, eles podem até aumentar. Porque eles fantasiam umas coisas. Mas eles não criam... Não, mas é o que eu falei pra ela. Lógico que ela vai procurar saber. E eu quero que ela vá também. Eu falo. Eu só vou explicar pra vocês duas entenderem. Pra ficar um negócio bem fácil. Como a menina tá falando o que tem, você tem sempre que dar crédito pra a palavra da criança. Acredite que possa ser verdade, não do mesmo tamanho que ela tá falando, mas que essa é a verdade. Então qual o procedimento correto? Conselho tutelar, passar ela no médico pra que o médico constate. Não é qualquer médico. É no médico que espera, no caísme, por exemplo, passar com a menina. E depois dali, tem que registrar um boletim de ocorrência. Porque se é tua irmã e de fato isso aconteceu, você tem que ajudar também a sua irmã. Porque também ela precisa de tratamento, não é coisa normal. Então você tem que dar sempre o benefício da dúvida, mas dar crédito à palavra da criança. Porque eu tô vendo que não é a senhora que tá inventando a história prejudicar você, ou vice-versa. Não tá acontecendo isso, entendeu? Então eu tô vendo que é a menininha própria que tá falando. Então ela já fez, conselho tutelar, já passou no médico. Eu te aconselho agora a pegar essa documentação, ou mesmo pedir pra um advogado seu ou próprio na delegacia, oficiar pra que eles façam. Eu quero pegar minha filha. O que acontece? Vai com a gente lá fora, vou acabar de conversar com a gente. A gente já comprou isso aí, tá bom? Pra não ficar... Só felicidade. Fica com saudade, viu? Tá bem. Se cuida, tá, garrafa? Tá. Nunca se esqueça, não vou te amar, tá? Tá. Vamos, já. Obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tia. Bora, vamos. Era só isso mesmo. É isso. Então tenta agora regularizar a situação toda. Eu falei com você, falei com ela. Só pra você evitar isso. Senão vai ficar sempre a mesma solução. Obrigada. Tá, tenta pra você. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo bem. Vamos torcer pra que mais essa história termine bem também. E olha, foi enterrado hoje o fotógrafo de Campinas que morreu em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. João Zinclair, de 56 anos, nasceu no Rio Grande do Sul, mas morava há 27 anos aqui na cidade. Vamos, quem que fez essa reportagem, Ovini? Alícia Manjavá, que fez essa reportagem, traz pra gente aqui no telão. Ney, aperte o play. O João tinha essa preocupação de colocar a fotografia a serviço das lutas sociais. Ele falava que ele era um trabalhador, um operário da fotografia. No velório de João Zinclair Lima Silva, parentes, amigos e fotógrafos fizeram as últimas homenagens. Cartazes com fotos e mensagens lembravam o trabalho que ele realizou durante anos. Perde Campinas, perde a fotografia, perde o país. E mais que isso, perde também, os movimentos sociais, perde muito. O fotógrafo morreu quando viajava para o Rio de Janeiro. O ônibus em que ele estava foi atingido na lateral por um caminhão que trafegava no sentido contrário e invadiu a pista. Em Vitória, ele pegou um ônibus até o Rio de Janeiro, ele ia passar pra visitar um amigo e ia voltar pra Campinas. Ele estava retornando de um trabalho. João Zinclair era conhecido pelas lutas sociais. Durante anos, ele fez parte do movimento para evitar a transposição do Rio São Francisco. João era um apaixonado pelo Rio São Francisco e fez do seu trabalho fotográfico também um meio de luta contra a transposição do São Francisco. E se apaixonou também pelas populações ribeirinhas, por todos os movimentos populares em defesa do Rio São Francisco. O João, ele acrescentava muito na vida de todo mundo, muitas experiências dele passavam pra gente. Então, foi um aprendizado viajar com o João. Foi uma experiência fantástica. Conhecemos lugares que ele deu voz pra essas pessoas que precisavam denunciar as mazelas, o capitalismo, a situação que eles se encontravam. Uma perda realmente lamentável, né? Colega de profissão, o fotojornalista aí, o João, que tinha realmente um trabalho, uma ficha prestada muito importante pro fotojornalismo. Ele que era mais ligado a movimentos sociais, fazia coberturas também de negociações, conquistas, lutas de trabalhadores. Ele tinha um trânsito também no movimento sindical e conhecia como ninguém a questão lá do Rio São Francisco. E fazia também, tem até um livro sobre o assunto, com imagens que ele mesmo retratou. E é uma perda, infelizmente, lamentável pra toda a imprensa de Campinas, que ele já era quase que um campineiro, embora tenha nascido, era gaúcho, mas vivia há quase 30 anos aqui em Campinas. E tinha toda essa militância, todo esse trabalho belíssimo com as suas imagens, com as suas lentes, né? E ele registrava todo esse fato documental aqui da história de Campinas. Bom, agora o Brasil Urgente faz um rápido intervalo, você não saia daí, daqui a pouquinho nós temos outras informações e muitos assuntos importantes pra tratar com você. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.